Cheguei chegando, escuta o som É o Delano mandando pra elas Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega Que escorrega, que escorrega Que senta, que escorrega Cai, desliza, cai, desliza, é treinada e preparada pra... Cai, desliza, cai, desliza Escuta o sol Cheguei chegando, escuta o sol É o Delano mandando pra elas É o Delano mandando pra elas É o Delano mandando pra elas Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega Escorrega, escorrega Que senta, que escorrega Cai, desliza, cai, desliza, é treinada e preparada pra... Cai, desliza, cai, desliza Escuta o sol Cai, desliza, cai, desliza, cai, desliza, cai, desliza Cai, desliza, cai, desliza... Cai, desliza, cai...